Marcelo Melo Eu vou fazer um boxe agora Chegou do Correio agora a pouco Eu vou mostrar pra vocês Valeu! Prontinho! Tô simpáticozinho! Chegou agora a pouco do Correio Poucas horas Agora eu vou abrir pra ver Como é que tá o produto Eu vou abrir pra uma tesourinha Opa! Caiu aqui Tchau! 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 Vamos lá. Tá vendo? Funciona assim, tu bota a aliança que estiver muito folgada aqui, aí bate aqui, aí ele aperta. Bate aqui, ele aperta. Aqui é para diminuir as alianças. Então os tamanhos, aí diminui as alianças. Aqui é para aumentar as alianças. A aliança está muito pequena, aí tu só bota ela aqui, aí puxa essa alavanca aqui para baixo. Aí isso aqui dilata assim, aí a aliança vai afrouxa, vai aumentando os números, a graduado. Tem uma graduação aqui. Entendeu? Isso é uma máquina de aumentar e diminuir a aliança. Chegou a poucas horas pelo correio. Já vou usá-la. Né? Só vê isso mesmo, a caixinha. Entendeu como é que funciona o funcionamento? Para diminuir a aliança é aqui, bota aqui na graduação. E aperta isso aqui, puxa a alavanca para baixo. Aí vai diminuir. Para aumentar, bota a aliança aqui. Puxa a alavanca para baixo. Aqui ela vai dilatar assim. Está certo? Então é isso. É uma máquina de aumentar e diminuir a aliança. Valeu. Beijo. Não esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal, que está pouquinho, pouquinho de inscrito. Se inscreva no canal, deixe seus comentários. E é isso. Hoje é feriado aqui no Rio de Janeiro. Na Argentina também. Corpo Cristis. E é isso então. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Um abraço. Um abraço.